Olá a todos bem vindos a mais um vídeo do canal faz bonsai hoje estamos com um pinheiro silvestre Este pinheiro silvestre já tem alguns aninhos aqui no canal está bem ramificadinho está com um verde muito bonito mas temos que fazer aqui uma limpeza e também alguma seleção de algumas brotações que é necessário fazer vamos fazer a limpeza destas agulhas que nascem aqui assim ao lado lentamente com calma temos que fazer esta limpeza por isso vão vou por uma musiquinha vou trabalhando aqui a árvore para vocês verem mais ou menos o trabalho que eu estou aqui a fazer e aos poucos e poucos a água começa a ficar mais limpa mais limpinha mais bonita e é um trabalhinho que leva algum tempo já viram que é uma árvore grandinha e por isso já já dá aqui algum trabalhinho não saiam daí já sabem que na luz ao bonsai tem aí o vale desconto com a palavra faz bonsai onde podem usufruir de ofertas ou descontos que a luz ao bonsai esteja a fazer isso aproveitem aproveitem esses descontos vamos limpando também alguma brotação nova que está aqui junto às algumas bifurcações está bem o ideal é deixarmos assim duas 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 e depois na altura de aramar deixar ali esses pompons como vocês vêm aqui uns pompons virados aqui para cima a ver e e assim nós vamos limpando algumas agulhinhas que estão aqui e é mais vamos removendo as agulhinhas e se tiver aqui três brotações nós selecionamos e colocamos duas vão ver aqui uma a ver se dá para ver uma duas três é só limpar aqui para ver melhor é uma duas três e eu vou tirar aqui esta do meio ficando aqui duas apenas e assim vamos selecionando alguma brotação e fazendo a limpeza das agulhas no pinheiro silvestres se tem dúvidas se deve cortar ou não deve cortar na dúvida o que é que deixamos na dúvida o que é que vamos fazer deixamos e não cortamos então fique aí com uma musiquinha eu vou trabalhando vão vendo como é que eu faço e já venho ter com vocês aqui daqui a pouco fiquem bem até já e aí e e e e e Música 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 Pessoal, este foi o trabalho de hoje com este pino silvestre. Música Retirámos todas as agulhas velhas e agora a árvore está mais limpinha, entra mais luz, passa o ar e está muito melhor agora é aguardar o próximo passo. Espero que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, um abraço, fiquem bem, deixo-vos agora aí umas imagens do punheiro e até ao próximo vídeo. Música 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 Música